Bom, hoje aqui no Minecraft eu decidi reunir meus amigos pra reviver aquela coisa que a gente amava, né? Speed Runner, ou poderia dizer um Survivor vs Hunter, isso aqui, que faz mais sentido. Estamos em Jujutsu Kaisen, porém seria legal zerar o Minecraft, então... Acho que vamos tentar zerar o Minecraft com Jujutsu Kaisen, vamos ver se é possível. Bom, basicamente hoje eu tô reunido aqui com meus amigos Kratos e Krinzo e... É, hoje assim, o bagulho vai ser beirado, porque basicamente cada um de nós vai pegar um poder aleatório de Jujutsu Kaisen, que a gente não vai escolher. Quem vai escolher esse poder? É este dropper aqui. E o poder que pegarmos vamos ter que utilizar um pra batalhar contra o outro, no caso eu pra batalhar contra os dois e os dois pra tentar me derrotar. Os três poderes que tem disponíveis são Sukuna, da Era Rei An, então significa que é o mais poderoso. Puta, o Kotsu, que copia tudo. E Hakari, todo mundo sabe que é roubado pra caramba porque é imortal. Cara, tem a chance de uma equipe sair muito forte ou tem a chance de sair balanceado. Vai depender muito da jogabilidade e quem conseguir jogar melhor. Se eles me derrotarem, eu perco. Se eu conseguir derrotar o Ender Dragon antes deles me impedirem, eu ganho. E é assim que vai funcionar hoje aqui. E aí, estão prontos? Já nasci prontos, papai. Então, vamos por ordem alfabética ver qual cada... Ah, detalhe, vocês também tem a espada, tá? Acho que vocês perceberam, né? Os dois tem a espada. Olha o tamanho do meu espadão. É, cada um tem uma espada do Toji. Então, tipo assim... Bom, por ordem alfabética, Krinza, você é o primeiro e eu sou o segundo, eu quero ser o último. Eu quero pegar um aí, mano. Vou te falar, eu nem quero Sukuna, mano. Vem esse aqui, vem. Hakari, boa! Hakari. Tá, beleza, ficou entre Sukuna e Yuta pra mim. Bacana. Pegou Hakari. Não, você... Ah, então você pegou Yuta? Aham. Bom, eu troco contigo, eu tô de Sukuna. É a mais forte? Sukuna dela é a rei, rapaz. Então receba. Não, eu vou... Não dá, não dá, não dá. Não dá, pode dar. Ah, é porque o Sukuna inicialmente já sai muito forte, né? Ele já sai com expansão de domínio. Mas demorou, pô, eu vou... Eu vou de Yuta porque eu quero testar meu poder. Eu sei que de Sukuna eu acho que eu ganharia mais fácil. Mas eu vou de Yuta. Que isso, mano? De graça? De graça, assim? De graça. Não sabe... Ah, é verdade, você não sabe usar, né? Quem disse que não? Hakari. Bom, vamos ver se sabe. É o seguinte, rapaziada. Boa sorte pra vocês aí. Fiquem fortes e boa sorte pra mim. Cara, eu tô de Okotus. Então, tipo assim, eu sei que a minha vantagem suprema é o quê? Copiar técnicas. Então eu tenho que derrotar um cara ainda pra eu conseguir essa vantagem suprema. Mas pra fazer isso, primeiro eu tenho que derrotar algumas maldições. Bom, ali já é o que eu preciso, né? Ali, desses dois lugares aqui, deve ter... Olha, já pegou... Cara, o cara já pegou Dismantle, já pegou Cleave, já pegou tudo. Atualmente eu ainda não consigo copiar a técnica. Então não vai adiantar nada eu ir de cara com eles agora. O ideal mesmo é eu correr, tá ligado? Derrotar maldições e tentar ficar mais forte. Verdade, tem as Lucky Block, né? Isso aqui é o quê? É o Itador normal? É. Cadê ela? Ô, louco, cadê a Rica? Cadê a Rica, mano? Tá meio troll essa Rica aí, viu, véi? Aê, boa, minha menina. É isso que eu tô falando, pô. Pô, mano, ela some do nada. A Rica é bem trollzinho, né? Bom, vou tentar abrir umas Lucky porque ela vem que eu pego alguma coisa útil. Bom, e vem o mais minério, mas eu não preciso de minério, isso que é o fato. Ah, eu preciso de pegar... Poxa, mais minério, mano? Só pode tá brincando, cara. Cara, eu preciso... Boa, valeu, o Page Grid. Eu preciso de pegar... Meu Deus. Eu preciso de pegar um... Qual o nome daquilo? Esqueci o nome daquilo, véi. Tem um nome pro que eu preciso de pegar, que é... Uma... Bom, eu tenho um Lucky Block ainda. Ô, creio ou não, isso aqui que eu peguei é bem útil, tá? Olha o Lucky Potion. O Ender Chat também é legal, CT. Pô, um Guardian é nada a ver, né? Adivinha. Cara, eu tenho que ir longe daqui, porque sem querer eu spawnei um Wither, véi. Nossa, ele tá me seguindo muito, mano. Rica! Vamos! Faz alguma coisa, garota. Pô, minha rica é muito inútil, véi. Papo 10. A rica é muito inútil no início, mano. Tipo, eu já sou... Originalmente eu sou bem forte, tá ligado? E eu posso usar a rica pra me dar energia amaldiçoada, até onde eu me lembro. Mas... Poxa, o que que... Opa! Essa luta aqui é boa, tá aqui pra acompanhar. Mas não assim, né? Tá aqui pra apanhar, não. Tá aqui pra acompanhar, quer dizer. Caraca, eu não tenho nem energia reversa ainda, véi. Invisibilidade, nada. Regém, tá ótimo. Regém em vida instantânea? Pô, tá ótimo. Dá pra eu farmar pra caramba agora. Não vou tomar dano. É isso mesmo, não vou tomar dano. Durante 5 minutos eu tenho... Cara, durante 5 minutos eu tenho força e regen. Eu não vou tomar dano nenhum. Deixa eu ver se eu tomo dano mesmo, só pra ter certeza. Não tomo um coração em volta na hora, véi. Caraca, muito de boa. Agora é hora de upar. Depois de upar eu vou atrás... Eu já devo estar bem longe deles, viu, mano? Depois de upar eu vou atrás de fazer as outras coisas. Tipo, abrir... Abrir mais... Mais lock block. Abrir essas 4 que sobraram. Fazer coisas mais úteis. Mas por enquanto eu vou aproveitar esse regen aqui que eu tenho. Tá, aqui dentro tem maldição pra um caramba. Cara, eu tô com um regen muito alto. É o momento total perfeito mesmo pra eu... Derrotar tudo que eu puder derrotar, véi. Aqui pra baixo eu lembro que tem maldição também. Inclusive aqui embaixo tem uma maldição no rank special. Só vou precisar de pegar a madeira. Se eu conseguir derrotar essa maldição que tá aqui embaixo de rank special, eu vou upar pra caramba. Eu vou pegar muito grade. E talvez eu pegue alguma coisa mais útil. Se eu pegar a técnica reversa também é bem bom. Caraca, que estranho. Não spawnou não. Ó, louco. Que bagulho esquisito. Não spawnou. Era pra ter spawnado umas maldições por aqui, véi. Muito estranho não ter spawnado. Bom, vamos ter que ir pro próximo lugar ver se a gente acha mais maldição. Eu tenho que achar... Esse é o momento que eu tenho que focar em rushar muito, véi. Ah, ali tem. Dentro daquele hospital com certeza tem, véi. Aí, derrotei mais um. Mais um. Se eu derrotar uma maldição no grade special, eu já upo pra caramba. Mais... Cara, eu só tenho que derrotar uma simples maldição grade special. Ou algo próximo. Sei lá, não precisa de ser grade special mesmo, não. Pode ser grade 1, tá ligado? O que não é impossível pra mim fazer. Poxa, essa merda aqui não conta como maldição. Ah, conta sim, pô. Caraca, mas é forte pra um bicho, tá? Contar conta, mas sem enxergar. Bom, como eu tava dizendo, sem enxergar muito é bem difícil. E caraca, tem alguém usando expansão de domínio ali, véi. Só pode ser o Kratos ou o Krisa. Opa, tem uma maldição. Caraca, mano, não tenho porque tem interação com vocês agora não, véi. Pô, cara, mandar real pra vocês. Tá insanamente insano tentar achar uma maldição tipo rank special que eu consigo tancar. E que tipo, dê pra batalhar contra. Caraca, eu copiei técnicas já? Ó, louco, eu copiei todas as técnicas possíveis. Eu copiei uma técnica do Krinzo? O que eu copiei do Krinzo? Beleza, isso aqui eu não preciso. Não preciso, não preciso. Só isso aqui que eu vou precisar. Que eu vou precisar pra minha expansão de domínio. Eu nem percebi de onde que eu copiei. Ah! Cara, eu acho que eu copiei essa bomba quando ele usou a expansão de domínio dele, mano. Deve ter pegado alguma parte minha, eu nem percebi. Minha nossa senhora. Aqui é loucura, tá? Aqui é loucura. Mas aqui, se eu fizer isso aqui, eu vou aprender muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Tipo assim, eu vou conseguir muito poder, creio eu. Porque aqui dentro é loucura. É muito forte. É muito forte aqui dentro mesmo. Papo 10. Ali dentro é muito forte. Pelo simples motivo do quê? De ali dentro ter uma maldição Great Space choqueada os dedos do Sukuna. Começa aí. E, cara, por conta de ser uma das maiores... É uma das novas dungeons do jogo. E uma das maiores dungeons que tem atualmente... É a maior dungeon que tem atualmente dentro do jogo. É essa aqui. Cara, essa dungeon aqui é absurda, tá? Mano, mas dá pra dar ali. Eu acho que dá pra ir. Deixa eu ver o negócio aqui. Só pra me ter certeza se é o Criven. Ah, eu não... Eles não me atacam, ao menos que eu ataque eles, é isso? Poxa, é GG pra caramba isso. Então, bom, eu vou usar a Rika. E vou deixar ela atacar eles. Mas a Rika também dura 3 segundos lá em campo. Anota, batalha 1 contra 1. Ah, bom, pelo menos eles são bem fraquinhos, velho. Tipo, dá um daninho ali, mas tá suave. Tipo, ah, não dá nada. Aqui é bem fraco. Lauri. Mas também eu não dou dano nenhum, né? Pô, a Rika que deu dano... Boa, peguei grade 3. Cara, a Rika dá um bom dano. Só que agora a Rika tá nerfada. Ela não fica pra sempre. Eu não entendi por que até agora. Eu não sei por que a Rika não tá ficando pra sempre, mano. Tipo, ela vem, dá um tap e sai fora. Vamos lá, Rika. Faz alguma coisa aqui, mano. Mano, deu uns taps e saiu fora. Bom, mas por enquanto tá suave. Não tomando nada. Fomentando, mas essa aqui é uma danja pra eu pegar grade special. Bom, derrotar você já vai me dar uma ajudinha, viu? Pra esse caminho. Mesmo se eu não der dano nenhum. Ah, é o corte de Sukuna mesmo. Poxa, é muito GG, mano. Eu vou usar só o corte de Sukuna agora. Peguei esse upgrade 2 já. Cortei mais uma galera. Tô em cima do sapo agora. Vamos lá, vai, sapo. Me ajuda a farmar aqui. Caraca, é bom que eu não vou tomar dano nenhum, velho. Eu posso só ficar usando o corte de Sukuna. Eita, pô, uma horaga? Não, não era, não. Se fosse, já foi de F, já. Vamos, amigão. Acerta o corte? Pô, tá indo toda a minha energia amaldiçoada. Não tô acertando essa merda esse corte nesse bicho, velho. Eu tenho muito que derrotar essa merda. Agora eu vou derrotar ela também. De praxe. Pra me dar mais nível. Bom, ela eu já sei que não me dá dano. O outro me dá dano. Muito dano. Tá, vamos pra próxima etapa. Andar de... Nossa, mas aqui spawna muito o bicho, mano. Cara, agora a próxima etapa seria o andar de cima. Mas tá rolando um couro ali embaixo, tá? É bom eu só ficar próximo aqui olhando. Porque é uma... Oh, é uma... É o Ganesha. É uma... É uma... É uma maldição forte, mano. Ganesha e Ezo batalhando. Cara, eu vou ficar aqui próximo. Que mesmo que se eu não fizer nada... Calma aí, vou usar meu corte. Pronto. Mesmo que se eu não fizer nada, eu ganho coisa aqui. Olha lá. Falei, pô. Calma, mas ele foi o Kratos. Agora é só derrotar aqui. Aí, ó. Jujutsu, Crafty, Grade... Ah! Agora eu entendi porque eu não tava conseguindo controlar a rica, mano. Porque eu não tinha controle sobre ela. Cara, mas agora eu peguei rank 1 de coisa. Ô, irmãozão. Tá entrando me bater, é isso? Pior que eu acho, você não me transforma em rank special. Então eu vou só te ignorar. Eu vou te ignorar e vou mais pra cima, que mais pra cima vai ter alguma coisa. O Ganesha já era muito o que eu precisava. Mas agora eu preciso de alguma coisa que teste meus limites depois. Ó, tem mais... Ah, essas aqui são fracas. Deixa eu ver a rica. Vem cá, rica. Vamos ver agora. Ah, agora a situação ficou diferente, tá? Agora a rica tá forte. Ah, agora a rica tá muito forte. Cara, agora eu consigo evoluir bem mais rápido do que eu tava evoluindo antes. A rica tá bem mais forte. Boa! Agora é só ficar observando isso aqui, já que eu já cheguei aqui no topo. Cara, acredito que a rica vai dar um coro nesse corset aqui. Cara, eu só preciso deixar ela e atacar. Isso aqui é o suficiente pra me pegar rank special. Vamos, rica. Continua, não para não. Isso, boa, rica. Briga pelo seu homem, vai. Ô, louco, rica. Tá burrinha, hein? Vem cá. Pronto, acho que ela vai cair aqui embaixo agora. Boa, garota. Briga pelo seu homem. Vai lá, briga pelo seu homem. Que merda é essa? Nossa, eu desbloquei coisa pra caramba agora. Meu Deus, tem um sucu em algum lugar aqui, velho. E eu desbloquei coisa pra caramba. Nossa! Caraca, se pau, eu desbloquei até a técnica reversa nessa graça, mano. Eu tomei a expansão do sucuna e, mano, minha vida foi descendo, descendo, descendo muito rápido. Claro, eu não peguei o... Deixa eu ver se eu peguei a técnica reversa. Peguei. Aham. Eu só não tenho domínio ainda. Cara, eu só... Eu só preciso desbloquear agora o domínio, mano. Então eu já posso copiar. Eu tenho todas as técnicas do sucuna. Olha isso aqui. Eu tenho um cleave. Esse aqui é qual? Esse aqui é o dismantle, vou falar a verdade. Eu tenho um cleave que eu peguei do Krinzo e eu tenho um dismantle também. Caraca, agora corta até água no meio. Tá, eu acho que agora dá pra abrir as outras luck blocks e depois focar em pegar a expansão de domínio. Cara, eu só preciso ter um pouquinho de sorte, vai. Isso não é sorte. Pô, isso foi bem útil, mano. E isso aqui também é bem útil. Pô, pra eu ir pro Ender agora, tá fácil pra caramba. Tipo, muito fácil. Eu só preciso agora da expansão de domínio, porque eu tenho que deixar o Ender Dragon dentro da expansão de domínio, tá ligado? Cara, já tem como eu ganhar isso aqui já, viu? Pelos poderes que eu copiei, eu diria. Pelos poderes que eu copiei, e se eu tiver a expansão de domínio e eu tendo a rica agora, se eu alcançar a grade special, cara, é bem GG pra mim ganhar isso aqui. Inclusive, eu não vou ficar invocando a rica, porque é bom que ela... Hum, já sei como conseguir minha expansão de domínio, pô. É só usar, pai. É igual o Hakkari, o Hakkari já nasce com essa merda. Olha lá, Curses Lifted. E bom, agora minha expansão de domínio tá funcionando. Cara, muito GG. Agora é só derrotar a modução grade special, pra eu virar grade special também. Mas você é grade 2, né, fraquinho. Só derrotar agora a modução grade special, mano. Suave pra caramba, muito suave. Tipo, muito de boa. Eu só preciso agora de achar uma mod... Uma modução... Ah, pô, você. Ah, não, você é grade 2. Ah, tá de brincadeira, né? Calma aí, pô. Brinca aí, rica. Bate nele. Se ele me der grade special também, tá ótimo, pô. Isso aqui não é obra da parceira do Sukuna? Ela tá brigando. Ela tá brigando ou ela tá quebrando aqueles... Eita, tá brigando com o que, minha senhora? Opa, com o Satoru Gojo! Pera aí, então, pô. Já sei. Vai lá, picota. Só picota o Gojo, minha majestade. Só picota o Gojo. Ai! E o Gojo usando técnica em mim ainda? Que sonho, mano! Caraca, que sonho, véi. Se ele continuar usando técnica em mim, é bem GG. Aí, ó. Usa. Isso, boa. Obrigado, mano. Continua usando. E aí, rica, faz alguma coisa? Eu tô acompanhando a técnica do Satoru Gojo, rica. Faz alguma coisa, hein? O infinito não funciona contra o Clive, então tá suave. E ele tá, tipo, muito sem vida já. Minha expansão de domínio dura muito tempo, então ele vai morrer agora. Ah! Completei a challenge. Agora eu tô muito mais forte. Caraca, isso foi muito inusitado, mano. O Gojo veio me enfrentar, véi. Eu pensando que era qualquer outro tipo de coisa. Mas não, era o Satoru Gojo. Inclusive, agora eu tenho isso aqui, ó. Tá, eu ainda não posso usar. Mas acredito eu que eu tenho raio roxo. Ou eu tenho qualquer tipo de raio, mano. Tá, eu não tô instável atualmente. Se eu não me engano, também tem um negócio que eu posso fazer com a rica. Que é colocá-la no chão e pedir por... Ativar a Domain Amplification e pedir pra ela pôr energia amaldiçoada. É isso aqui ou é isso aqui? Não lembro. Bom, só sei que o ideal é que eu tinha que falar com você, né? Pô, mas eu não sei qual dos dois é. Qual foi? Poxa, tá brigando com quem, mano? Pô, tô com o meu Domain Amplificado o tempo todo agora. Legal, isso aqui me dá resistência 4. Só de eu já ter usando. Ou não, não sei se eles estão dando resistência. Cara, agora eu acho que dá pra ir atrás do... Do The End, véi. Papo. Eu já tenho tudo. Retorna, rica. Eu quero testar isso aqui pra ver o que que é isso. É o raio roxo, será? Pô, mas só de já ser o raio vermelho é bem útil, tá? É útil pra caramba. Caraca, um Dagon. Eu vou rodopiar esse Dagon agora no suco. É bom que eu vou ficar classe special. Ainda não virei. Pô, eu tava precisando derrotar você mesmo. Vai lá, rica. Bate nele. Caraca, ela derrotou outra coisa, mano. Bate nesse aqui, rica. E derroto ele com a técnica que originalmente é do Crimson. Bom, a rica vai estourar ele, eu acho, véi. A rica vai estourar ele pra garantir minha expansão. Muito provável, véi. Impossível que ela não arrebente ele pra conseguir minha expansão. E eu vou só picotando enquanto isso, tá ligado? Pô, eu tô perdendo a batalha de expansão? Não, né? Caraca, esse pau eu tô perdendo, mano. Caraca, eu tô perdendo a batalha de expansão. Calma. Agora eu tô tentando fazer de tudo pra ganhar, mano. Ganhei, GG, ganhei. Ganhei a batalha de expansão. Agora é só esperar. Derrotei. Bom, agora eu tô forte pra um caramba, véi. Energia amaldiçoada é o que não me falta. A rica tá bem poderosa. E, bom, eu posso fazer direto um portal pra ir pro Dendy. E eu peguei a técnica do Dagon ainda. Cara, agora vocês podem começar a aparecer, mano. Você sabe onde tá o Stronghold? Stronghold? Eu não vou fazer. Eu vou fazer um portal. Não vou fazer um stronghold. Cara, agora é simplesmente só eu fazer o portal ou não errar. Um, dois, três. Ô, louco, Macamaru. Dois, três. Mano, eu nem vou tentar te acertar, véi. Porque eu não tenho tempo. Logo ele vai aparecer. Gente, aí eu vou tá muito na merda. Cara, ele tá tentando me acertar e por que ele não tá conseguindo, hein? Tô com o infinito e não tô ligado? Caraca, você é bem chatinha, hein, maninho? Mano, se continuar, eu juro por Deus que eu vou te matar, véi. Aí, abriu o portal. Mano, eu vou te matar, véi. Tá me enchendo o saco. Fiz nada contra o cara, o cara tá me atacando igual um louco, véi. Ó, eu tô com amplificação de domínio vezes 10, véi. Caraca, meu domínio amplificado deve ficar muito roubado. E não gasta energia. Caraca. Bom, agora é literalmente só eu ir pro... Caramba, não é mais inimigo não, né? Bom, é só eu ir agora pro The End. Ih, cadê vocês, véi? Ah, mano, mais um não, véi. Que merda é essa? Mais um bicho. Bom. Ixi, eu acho que não é bicho não. Calma aí. Eita. São pessoas, não é bicho não. Ai, não. Tinha que ser. Não é bicho, são pessoas. Caraca, eu pensei que a gente tava bem isolado. Eu ia conseguir zerar o Minecraft in paz e vocês não ia conseguir mexer, ó. Pessoa aí não, parceiro. Rei da maldição e... Cadê ele? Cadê o coitado do seu amigo, Gridion? Ah, é, ó. Tá batendo com o dragão? Ah, entendi, pô. Respeita meu mano, respeita meu mano. Bom, olha, atrás de mim já tem um portal, o próximo The End. Então, mano, vocês não querem fazer isso da maneira fácil? Tipo, admitir que já perdeu e já era? Mano, posso a qualquer momento usar minha expansão de domínio e você morrer aqui. Sabe disso. Não vou morrer pra sua expansão de domínio. Tem que ser... Quer arriscar? Quer arriscar? Não vou morrer pra sua expansão de domínio, pode ter certeza. Então posso usar? Pode, pode vir com ela. Nem fui eu, mano. Nem fui eu. Fui um raccara aí, ó. Beleza. É bom que já mato um já. Matei um. Já matei um já. E aí? Nossa. Então vai então. Mas eu tô aqui agora. Eu vou entrar pra exportar... Beleza. Não pegue em mim, Jota. Não pegue em mim, Jota. Domínio amplificado, amigão. Você achou mesmo que eu ia vir igual um coitado em cima de você? E eu copiei a sua técnica. Que técnica? Uma malevolente? Essa. Essa que você acabou de usar. Não, uma malevolente não foi. Mas eu não... Ai, nossa. Eita, pô. Acabou. Aí ativei de volta do outro jeito. Caraca, acabou, mano. Não dura pra sempre. Meu Deus do céu. Ué? Ué, Jota. Boa noite. Boa noite que é, mano. Você acha que você é o meu único que tem... Eita, pega. Acho que eu tenho o seu poder dentro da minha expansão. É isso que eu acho. Como tu fez isso? Ué. Copia aí, né, amigão? Pronto. Agora você não tem mais. Agora não pega mais ele. Não? E aí, filho, meu parceiro. Cheguei. E aí, Hakari? Ajuda aqui, Hakari. Falou, Crimson. Não, não vai pegar. Esse daí não dura pra sempre, não, amigão. Morreu. Chisucuna morto. Beleza. Boa, GG. Velocidade e resistência. Tá ótimo. Mano, cadê o... Ah, ele abriu a expansão. Cadê meu portal, mano? Caraca, cadê meu portal? Ele tá tentando tirar sorte. Putz, que bosta, mano. Eu tenho que entrar no meu portal logo. Cadê meu portal? Nossa, meu portal tá dentro da expansão dele. Só pode estar brincando, velho. Não, não. Calma. Tá pra cá, será? Cara, não é possível que meu portal tá dentro. O merdinha teve sorte. Cara, mas na expansão eu matou ele do mesmo jeito. Meu portal tava dentro da expansão dele. Putz. Olha lá, olha lá. Os dois pensou que eu pulei. Nossa, os dois pensou que eu pulei. Nossa, que GG. Vou usar minhas potes agora. Caraca. Caraca, mano. Vou usar minhas potes. Aumentar o máximo que eu puder aumentar aqui. Agora eu tô com força infinita. Beleza, eu já tinha regei. E vambora, agora dá pra ir. Não, mas aí vai ser... Eu vou ter matado. Vai ser honra. Cadê ele? Cadê ele? Eu vou matar esse Ender Dragon. Eu vou matar esse Ender Dragon. Cadê ele? Mano, eu só tenho que prender agora o Ender Dragon dentro de uma expansão, velho. Nossa, olha lá. O Hakari tá usando a expansão. Ah, não. A cara dele é do Krinzo. Nossa, eles são muito ruins, mano. Em vez de usar a expansão aberta, os caras usam a expansão fechada, velho. Nossa, Gojo. De graça? Ah, não foi nem ele. Foi o Toji. Desce. Desce. Vem, desce. Desce aqui enquanto eles estão na expansão. Olha a escada de Jacó. Ô, louco. Nossa, ele tá muito perdido, mano. Ah, não. Tá me atrapalhando pra caraca. É, beleza. Eles não tão me vendo. Que GG. É dele, mano. Mano, eles são muito segues. É que ele é covarde, mano. Ele não consegue me peitar peito. Esse cara é muito segues. Eles estão me confundindo com o NPC. Vai, desce logo, Ender Dragon. Caraca, cara. Ender Dragon é muito inútil. Valeu. Copiei o raio roxo. Caraca, copiei o raio roxo. Meu Deus, é esse mesmo? Caraca, copiei o raio roxo. Caraca, não. Copiei o raio azul, mano. Caraca, copiei até a técnica de elefante agora. Estou com a expansão de domínio no bicho. Os caras estão usando a expansão de domínio no bicho. Muito burros. Muito burros, mano. Eles não sabem nem de onde que eu tô. Cara, eu preciso que o Ender Dragon desça, cara. Não tem como eu ir lá no meio ali. Com a expansão do Sukuna comendo solta. Liquid, que merda é essa? Desceu. Desce. 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 Desce, inútil. Desce. Isso. Peguei. Peguei o Ender Dragon na minha expansão. Caraca, peguei o Ender Dragon na minha expansão. Picota. Vai, vamos. Picota, garoto. Picota. Mano, quem tá usando essa expansão de domínio aí, cara? Picota. Mano, eu não tô conseguindo ficar aqui nem um segundo, mano. É ele que tá usando a expansão aqui, mano. Tá brincando que o Ender Dragon quebra a expansão de domínio. Eu tô invisível. Eu não tô invisível, bossa nenhuma. Caraca. Verdade, eu posso derrotar o Ender Dragon assim, velho. Com os cortes. Ou... Eu quero acertei ele sem querer. Mano, eu tô atacando o Ender Dragon. Caraca, o Ender Dragon e o Sukuna, todo mundo atacando, velho. Caraca, aqui tá uma batalha legal, né, mano? Mano, eu tô agotando mais, mano. Cadê tu, mano? Você não tá me vendo? Você é cego, então. Eu tô, Tomás. Eu tô vendo o Sukuna mais rica me batendo um... Nem é a minha rica. Agora a próxima vez é a minha. Opa. Diga, Nath, que esse cara... Próximo, mas tem o Ender Dragon aqui com uma porrada. Pode. Nossa. Nossa, onde é que eu vim parar? Ai, que bosta, mano. Oxi, que técnica é essa do Kratos? Pô, o Ender Dragon não adianta nada eu prender esse merda nas expansões de domínio, então, velho. Tem que deotar ele com alguma coisa muito forte. Corta o Sukuna, velho. Esse aqui corta a metade do mundo. Calma. Dá-lhe. Nossa. Deu nada de dano no Ender Dragon. Cara, eu preciso de alguma coisa pra sniper um Ender Dragon, mano. Raio vermelho, então. Vai ter que ser isso. Beleza, é o raio vermelho do Gojo que eu vou usar. Nossa. Tá, tá tendo expansão do Sukuna aqui agora. Meu Deus, mas tá uma briga do caramba, velho. Tá, abriu outra expansão ali. Calma, calma. Vai. Vermelho. Matei. Caraca, matei o Ender Dragon com a técnica de Satoru Gojo. Jesus Cristo. Agora eu só tenho que pular no... Só tenho que pular no portal, mano. Nossa, o Krath teve sorte ali. Meu Deus, vai. Vamos estourar logo pra eu pular no portal. Meu Deus, cadê o portal? Aí, voltou. Bom, agora eu só tenho... Ah, não. Tá de sacanagem. Caraca, cadê? Meu Deus. Não deixe ele voltar. Não deixe ele voltar, Krath. Não deixe ele voltar. Mano, tem que pegar dois e uma só. Pronto. Não, Krath. Ele tá aqui. Peguei. Peguei dois e uma só. Perfeito. Já era. Nossa, isso foi muito easy. Caraca, matar os dois foi muito easy. Agora eu só preciso de voltar, velho. Cancele a expansão? Não, eu não cancele a expansão ainda. Que isso? De quem é essa expansão? É do gueto. Tá brincando que eu morri pra expansão do gueto. E eu não consegui pular no portal. Meu Deus. Agora é um run pra achar o portal, velho. Eu vou ter que achar... Eles já sabem onde é que tá, né? Eu vou seguir eles. Eles não vão entender nada. E chegando lá, eu chego stealth e pego o portal. Cara, eu não boto fé, mano. Literalmente por conta de um gueto, eu não consegui pular no portal. Cara, onde é que tava aquela merda? É só... Literalmente. É só ver onde tá o... A árvore de gelo. É só ver onde tá a árvore de gelo. Ou uma destruição bem massiva. É ali. É ali na frente. Árvore de gelo, destruição massiva, mano. É ali, é ali. Achei meu portal. Cara, eu só tenho que entrar lá. Eu vou ter que usar o domínio simples, provavelmente. Eu só tenho que entrar aqui e pular no portal. Meu Deus. Ignoro o Krinzo. Finge que ele não existe. Não deixa ele te derrubar. Pelo amor de Deus. Cara, se ele vier de novo... Mano, bem que eu posso já derrotar ele já de uma vez por todas. Só que eu acho que ele não me viu. Ele é cego da última vez. Ele ficou perguntando onde é que eu tava. Eu só preciso de entrar no portal. Vamos. 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 Isso, merda! Ai, cara. Cara, eu acho que esse speedrun de Jujuts foi um dos speedrunners mais difíceis da minha vida. Meu Jesus Cristo. Isso foi muito difícil. Sinceramente, muito, muito difícil mesmo. Não foi nem por questão do Kratos e do Krinzo. Isso foi por questão de tudo. Isso foi por questão de tudo.